Não gosta de jogar de agro não, Canil? Ou você gostava da vertente agro daquele Highlander, velho? Você gostava do Zephyrus, né? Mó cara de quem gostava de um Zephyrusinho, velho. Seja purificado pelo fogo! É, exato. Mas a beleza tem carta, né? Vai, vamos tentar moligar pra pegar alguma coisinha mais de early jogo, né? Como a gente gosta de dizer. Pô, esse bicho podia ser elemental, né, cara? Seria, tipo, perfeito no deck, vai dizer. Eu só posso usar isso aqui depois que eu souber que ele não é big, velho. Se ele for big, eu não posso não. Nossa, olha o efeito do Ragnaros colocando totem. É muito brabo, cara. Essa skin do Ragnaros ficou muito foda, velho. Não, humilde mesmo. Cara, olha... Pô, tá muito bonito, velho. Vocês acharam bonito também? Não só a skin, mas os efeitos e tal? Cara, eu achei muito bonito esse negócio, cara. Tá, já sabemos o que o nosso querido amigo é. Vamos comprar os outros dois Morlocks. Vamos fazer já um rato sujo nesse caso. Não dá pra bater, então eu peguei. Não tá onde tá ela. Já pensou no Corsair no próximo ano virem Zefri e Reno? Não, não. Deixa lá, deixa lá. Estão tão bonitinhos onde eles estão, velho. Não tem por que correr pra esses lados aí de maldade, não. Caralho, Tech Xamã, respeitei. Tech Xamã. Não, foi bom o nome, velho. Tech Xamã. I'm proud and joy. Clã, torce pra ele não matar minha mesa aqui, hein. Ainda estão pensando se compro esse pacote de skins. Cozinhando que o skin pra mim é interessante é o próprio Hag. Ah, você tem como comprar só o Hag, né. Então meio que... Tem algum valorzinho já, né, meu lindo. Eita, calma aí que tem alguém batendo aqui na frente, velho. Pera aí. Clã, chegou uma entrega. Eu vou fazer meu turno e eu já volto, tá? Eu vou deixar passar que eu tenho que ir muito rapidão pra lá. Já volto. Ah, voltei. Deu tempo, Clã. Vou mijar. Ok. Vou mijar, já volto. Na verdade, meio que eu não posso mijar, né. Que eu tenho que fazer meu turno, senão dá corda, não? Pelo jeito, não. Tá. O que aconteceu tanto? Ele comeu meu mutano. Se deu aqui. Tá. Ganhou oito de armadura, que é bom. Vou fazer um brinquedo de verdade, Marcos. Bom. Ok. Ok. Agora eu vou mijar. Já volto. Pera aí. Pronto. Voltei, família. Caralho, ele benedictou, velho. Caralho, benedictos. Interessante. Tá. A natureza não espera ninguém, a não ser ele. Olá. Prazer em concha. Só tô tirando carta da mão, pra quem não tá entendendo a play. Uh. Deu pra pegar. É que era uma entrega pro meu pai, velho. Daí, chegou pra ele e tive que dar um jeito. O cara recebe um raid e não agradece. O cara é mal educado. Mas não tava aqui. Deu raid? Que isso? Venom, meu lindo. Muito obrigado pelo seu gank. Foi mal que eu cheguei aqui. Mó corridão, meu gostoso. Obrigado por me escolher em meio a tantas lives incríveis pra dar continuidade na tua live, viu, meu lindo? Obrigado de coração. E desculpa aí o... A correria. Nossa senhora. Corri aqui, hein, velho. Foi mal, família. Eu realmente não tinha... Não tinha visto que tinha tido raid, velho. Fui lá pegar um negócio aqui e nem vi os negócios. Brigadão, viu, Venom? Tamo junto, meu gostoso. Deixa eu ver se eu tinha parado de ler. Alguém lembra? Só tô abrindo espaço na mão, clã. Tô louco pra fazer essa zola, mas eu preciso de algum outro recurso. Ah, onde é que tava? Ah, quando o Baco tem o Corset, eu já li. Ah, live da cadeira. Chegamos bem na hora. Cadê o Sr. Gilberto? Eu tava... Fui pegar uma encomenda que chegou, velho. Vocês estão bem, galera que veio do Venom? Vocês estão bem? Tá tudo certo, tudo lindo, tudo beautiful. Isso não pode continuar. Espero que estejam muito bem, viu? Bem louca. Essa skin do Hag, muito boa, velho. Muito bonita. As falas são boas. O efeito do Hero Power é bonito pra caramba. Vamos lá, clã. Eu tenho que poder fazer esse Calafrarte logo. O ideal seria conseguir fazer Repugnaz também logo, mas vamos ver qual é. Legal. Salve, Night, tá bem, meu lindo? Eu também, Randinha. Só dei agora um... Um sprint. Daí já viu, né? Daquela, tipo, uau. Fiz um leve card aqui de dois segundos e tô morrendo. Zagualé. Isso não pode continuar. Isso não pode continuar. Seja purificado pelo fogo. Seja purificado pelo fogo. Ô, Fani, sou o Botan. Você tá por aí, Botan? Meu querido amigo velho Botan. Calma aí, cadê? Deixa eu avisar meu velho que chegou coisa dele. Cadê aqui? Rapidão, só dá um aviso. Não? Que bom. Ô, Botan. Quando eu tô andando... Normal. Só uma pergunta pra ver se você me direciona se eu preciso ir pro médico ou não. Quando eu tô indo pro... Quando eu tô indo pro... Quando eu tô andando, eu não tô sentindo nada demais, tá ligado? Tipo assim, normal. Ando normal. Mas quando eu tô com o pé meio suspenso, parado, dormindo, eu tô sentindo uma dor que vai, tipo, como se fosse da bolinha do tornozelo do lado esquerdo pra dentro, tá ligado? Parece que é, tipo, quando eu tento alongar ou tento fazer alguma coisa, parece que tem alguma coisa travando. Eu preciso ir no médico ou eu não preciso me preocupar? Tá de boa. Não tenho risco. Ih, já deu errado, mano. Ah, velho. Então, aí, tem como duplicar e pegar a Zola ainda, vai. Vai, pelo menos duplica antes. Isso, agora a Zola vai me jogar mais um dele, né? Ok, menos mal, menos mal. Não deu tão errado agora. Não deu super bom, mano. Não deu errado. Assim, mas não precisa ser específico, Botan. Só se você sabe, porque eu fiquei meio preocupado, porque foi uma dor que começou do nada. Eu não bati, não aconteceu nada, sabe? E eu fiquei meio preocupado. Agora que eu corri, eu senti fisgar. Tipo, eu senti meio... Sabe? Tá, eu tenho que abrir espaço de carta na minha mão, né? Bom, mas aqui volta Shutter Rock independente, né? Me agarra que agarra. Me abocarra que urra. Opa, três Shutter. Acabou não vindo o que eu queria ali, mas tudo bem. Me agarra que agarra, me abocarra que urra, pra ver. Me agarra que agarra, bocarra que urra, urra que agarra, que agarra que barra. Boa noite, Knight. Oi, Tazinha. Como é que você tá, minha linda? Hum. Hum. Tô bem, e você? Só na boa também, Tazinha. Acabei de, que nem eu falei pro Randinho ali, acabei de dar um cardiozinho, então tô meio... Urp, derp. Ok. Clã, aqui vocês já sabem, né? Fazemos aqui sua boa, né? Faz essa trade, vai ter bicho lá. Ou é rato que pega, ou é a outra lá. Eu preciso abrir um pouco mais de espaço na minha mão, então vou fazer o calafrite maiorzão e deixo os pequenos aqui pra depois. Eu preferia ter tido o Murloc antes, mas tudo bem. Tá lá, clãzinho, tamo no caminho sagrado, sagradístico. Grande bocarra que agarra, 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 que é a bocarra da garra, que é aquele negócio. Calma, que meu cabelo ficou desarrumado depois que eu saí. Minha franja. Pô, mas sério mesmo, cara, esse Ragnaros tá bonito. Vocês gostaram do Ragnaros, gente? O que vocês acharam do Ragdeus? Como skin. Vocês gostaram, não gostaram? O que vocês acharam, meus lindos? Não só o Ragnaros, né? As skins que vieram junto, o Paladino, o Caçador. Que mãozinha! Que mãozinha, muito show! Ih, aí esse Murloc foi meu mesmo. Eu ia comprar ele aqui junto com o 2-3. Já deixei o Poison garantido quanto possível a agromagem. Armadurinha, né? Eu ia pra ganhar um gás. Na 2 aqui, a menos que eu tome um segredo garantido agora. Eu vou ficar... Ai, ai, ai. Ai, 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 não. Ai, ai, ai. Eu tô na moeda, né? Dependendo do que acontecer, eu consigo... Porque eu tô imaginando que por fazer fluxo, ele deve ser o ATK da... Como que é o nome dela mesmo? Custo 5... 3-8... Ganha spell damage... Esqueci o nome dela. Mozak, perfeito. Estou chutando que ela é... Que é Mozak, velho. Sendo Mozak, eu tendo Mutanas é bem interessante. Só que... A gente não pode esquecer que na mão não vai tá só a Mozak. Vai tá... Uma ou duas menininhas 3-2. Não é esse bloco. Quer dizer, vai ter mais um, mas a gente tem o Calafrate pra arrancar, né? Eu tenho que usar ele no turno 6, clã. Eu não posso usar antes disso porque eu acho que dá problema. Por que que eu digo isso? Porque daí, tipo, pré-turno 6 pode ser um turno de alçada, saca? Aqui eu vou só abrir espaço. Não vou fazer hero power porque ele não vai arrancar a minha mesa. Eu preciso de um espaço pro Repugnars na volta e na sequência um espaço pro Mutanas. Tentando tirar um valor dela aqui. Eu não imagino que eu sou combado agora, porque ele nem comprou tanta carta. Teria que fazer bastante coisa. Não era essa a nossa causa. Se quebrar, você paga. Mutanus, brilha. Brilhou, família. Mutanus. Tava com uma fome. Ah, é aquele momento que o Murloquinho vem assim, ó. Hora do papá. Final Boss, clã. É a skin do Ragnaros nos trazendo poder. Nos trazendo todas as forças para esse momento. Será que conseguiremos fazer a boa, da boa, da boa, da boa? Você vai ver tudo isso no Nightmare Reporter agora. Bruxo. Complicado e não complicado. Dark Glare é meio... Dance Game. Bom, mas o Pesca me ajuda aqui a limpar mesas. O restante é meio pesado, apesar da chuva ser legal. Reno, debatível, velho. Com todo respeito. Mas essa skin do Ragnaros é muito linda. Porra, essa daí... Realmente... Só a lindeza, né, irmão? Tem nem como... Nem tem nem como eu falar o contrário, né, velho? Tá. Tá. Agora eu não sei se o jogo travou. Se o cara que tá demorando pra me ligar. Eu não sei. O jogo tá crashando tanto ultimamente que eu tô ficando meio tipo... Então... Crashou? Será que lá? Pelo jeito não crashou. Bom, não sei também. Tô meio... Prazer em... O seu oponente que demorou um pouco? Eu não sei. Bom, crashou ou não crashou, né? Joguei agora. Deve haver crashou do outro lado, né? Eu não duvidaria. Tantas possibilidades. É, acho que deu algum problema de conexão com o brother. Ou ele foi dar um cagão, tipo eu que fui pegar um negócio lá fora, lá. Frio in? Frio in? Não sei. Eu acho que dá tempo de voltar ainda. Não sei qual que é o deck dele. Mas eu nunca canto vitória antes da hora, tá ligado? Tipo... Às vezes o cara volta depois de cinco turnos e ganha ainda, velho. Eu já vi coisa dessa. Mas por enquanto tá... Andando o jogo, basicamente. O cara caiu? Provavelmente alguma coisa do tipo, velho. É, meu oponente foi desconectado mesmo, velho. Não sei o que aconteceu com ele. E aí é o final boss. O final boss mais broxante do jogo. Ai, caralho. Mas tá aí. Vamos tirar o printzinho do mês. Pelo menos a da Mosaic foi legal. Mas foi a final boss, foi ela, basicamente. E aí E aí E aí E aí E aí